Na região nordeste, o corpo de um homem de 45 anos foi retirado de um rio no município de Coronel Murta, no Vale do Jequitionha. Segundo uma parente, a vítima fazia essa travessia a pé com frequência, mas por conta do nível alto e da correnteza, a vítima se afogou. Segundo relatos, ele foi visto boiando cerca de 15 a 20 quilômetros do local do afogamento. A equipe dos bombeiros militares de Araçuaí disse que o corpo estava a uns 600 metros da margem do rio, mas esse caso não tem a ver com as ocorrências de chuva na região.